Salve, salve literários! Aqui é o Renato Leira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre liberdade de expressão. Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí literários, tudo bem com vocês? Renato Leira mais uma vez na área com um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o assunto de hoje, você sabe, né? Deixa seu like se não deixou, se inscreva no canal e ative o sininho. Que assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar. Então corre sempre lá no canal, que sempre tem vídeos novos pra você, beleza? Lembrando também que quando você vai ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações. Porque assim sempre que tiver vídeos novos, lembrando sempre de deixar seu like. O YouTube vai entender que você curte os vídeos aqui do canal. E sempre quando tiver novos vídeos, ele irá recomendá-lo para você. Beleza? Pessoal, mais um recadinho, o ventilador é ligado. Certo? Calor extremo. E é o segundo banho que eu tomo hoje. E parece que você toma banho e você está ainda mais suado do chuveiro, né? Então, complicado. Eu acho que eu vou ter que tomar um terceiro banho antes de dormir. Pra eu conseguir, né? Mas, como é que vocês passaram de final de ano? Como é que vocês passaram de festividades, né? Uma vida que segue. Dias, né? Passou-se já. Então, aqui o canal a todo vapor, como prometido. Certo? Pessoal, liberdade de expressão na literatura. É muito importante falar desse assunto. É um assunto sério. É um assunto que, de certa forma, é delicado. Mas que é necessário falar. Certo? Graças a Deus nós vivemos num país livre, né? Eu creio que o pessoal que mora aí fora do Brasil também, países onde tem acesso ao YouTube, são países livres também, né? Apesar do YouTube estar restringindo bastante essa questão de, de, como que fala, de, é, os acessos, né? Assuntos, tudo. Tudo que o YouTube puder fazer pra, pra não pagar os, os, os criadores de conteúdo, né? Antigamente, em 2008, né? 2009, é, era, quem criava o canal nesse, nessa época, ganhava muito dinheiro com o YouTube. Hoje em dia já não é mais assim, né? Mas, liberdade de expressão. Por que que eu resolvi falar desse assunto? Esperei passar um pouco as festividades, certo? Só que é um assunto que ainda tá em pauta, certo? Por quê? Devido a polêmica do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, mais uma vez, foi o que já passou os limites, pra, falando que Jesus Cristo teve uma relação homoafetiva, é, nos 40 anos, nos 40 anos que passou no deserto, certo? Gente, é uma, é uma questão assim, é, não é questão de homofobia, não é questão, cada um tem a sua opção sexual, certo? Só que eu acho assim, liberdade de expressão, acaba a partir do momento que você falta com respeito, certo? Existem diversas, diversas piadas que envolvem, é, que envolvem a temática cristã, entendeu? Mas, são piadas saudáveis, é, com, o humor negro, é, é, começa por aí, o humor negro, gente, tudo, tudo que é ruim é escurinho, né? Né? É que, é, mas... É, assim, é, o humor negro é um humor onde eles fazem piada com as tragédias dos outros, entendeu? Só que assim, gente, é, a partir do momento que você falta com respeito a cada um do outro, você já perde a sua razão, você já, já deixa de ser algo engraçado, entendeu? Eles quiseram colocar algo engraçado, eles quiseram se mostrar algo genial e perderam totalmente ao respeito com os cristãos em geral, entendeu? É, 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 que nem, ah, com o que que acontece? Nesse, nesse especial, eu não assisti, tá? Mas, só pelo que eu ouvi falar, é, Jesus, ele teve uma relação homoafetiva com, com uma pessoa aí, os 40 anos de deserto, E mostra também Maria como uma mulher infiel, em que traz José com Deus, em que Deus é uma pessoa, entendeu? Um, um, um senhor de não sei quantos anos. Então, gente, é, 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 é essa polêmica que está no ar, certo? Mas eu não ouvi falar de polêmica nem em questão de, é, de política nem nada. O que eu tô falando é assim, é assim, gente. Quando a gente vai tratar de um determinado assunto, a gente é livre pra falar o que quiser desse determinado assunto. Só que a partir do momento que a gente denigre, denigre esse, esse, esse determinado assunto, aí, você perde a razão, entendeu? O que acontece? Você vai falar, vamos supor lá, você vai falar de filosofia, a, eu, pelo menos, a grande maioria de filósofos que eu conheci, eu não sei, não vou falar de todos, eu vou falar dos que eu conheci, a grande maioria são ateus. Entendeu? A grande maioria dos que eu conheci são ateus. Eu acho que um professor meu de filosofia era católico, na época ele ainda falou que tava desistindo da religião dele. Entendeu? Tá, beleza. Você vai falar de filosofia? Respeite a, 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 o modo de pensar deles. Entendeu? Você pode expor o seu ponto de vista sem denigre. Você pode falar assim, ó, eu não concordo com isso, meu modo de pensar é esse. Ponto. Entendeu? Mas você não pode falar, ah, esse modo de pensar é ignorante, é estúpido, é, não vale nada. Entendeu? Quando você vai escrever sobre um determinado assunto, que você, é um assunto meio que controverso, a sua, a sua forma de pensar, mas que você, é, de certo modo tem que citar ele pra expor a sua opinião, que é a contrária a esse assunto, procure expor a sua opinião sem denigrir aquilo que você não concorda. Você não concordar com aquilo, você não precisa denigrir, entendeu? A partir do, que nem, é, eu creio que esse, o Fábio Pochá, o Gregório do Vivier e o pessoal da Porta dos Fundos, eles, pelo jeito nenhum deles é adepto ao cristianismo. Porque nenhum cristão de verdade vai, vai, se um cristão aceitar isso, não é, pra mim não serve pra ser cristão. Mas assim, gente, tudo bem, não concorda, beleza, nem faz piada com isso se for fazer uma piada que denigre, entendeu? Que denigre. Eu já, ó, eu tenho um comediante, eu não sei se vocês conhecem, mas se você tiver a oportunidade de conhecer, ele é um comediante, ele é cristão, ele é até de Marília, eu já morei em Marília em uma época, é, o Jonathan Neymer, procura, 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 procura no YouTube, ele é um comediante, ele é cristão, entendeu? Ele faz as piadas, que nem, ele já fez piada colocando Lula e Dilma, Lula como pastor e Dilma como diaconisa. Mas não, foi uma piada saudável, entendeu? Ele não denegriu, ele não denegriu, por mais que, é, é, você ache, nossa, é impossível você colocar o Lula como pastor, é a mesma coisa que chamar que todo pastor é ladrão, não. Ele fez uma piada, entendeu? Porque, e outra, pra começar, ele não fez uma piada somente com Lula e a Dilma, colocando Lula como pastor e a Dilma como, não, ele colocou, eu acho que a Marina também, ele fez com vários políticos, e entre esses políticos, ele incluiu o Lula, entendeu? Mas em nenhum momento ele denegriu, entendeu? Se o Lula, eu não sei como que é, eu não sei qual que é a religião, se o Lula é católico, aparentemente parece que ele era católico, eu não sei, entendeu? Eu não sei, mas, entendeu? Ele, é uma piada saudável, a mesma coisa, é, fazem piadas com Bolsonaro, e o Bolsonaro, ele é uma pessoa que defende bastante a liberdade de expressão. Apesar do pessoal falar muito dele, ele, você não vê ele censurando ninguém, você não vê ele tentando processar ninguém, olha que o pessoal, tem gente que pega pesado, entendeu? Mas eu acho assim, liberdade de expressão é válido desde que você não denigre, desde que você não denigra a, não, não desmoralize a opinião do outro, certo? Lembre-se que eu sempre falo, respeito e educação cabem em qualquer lugar, certo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Compartilhar esse vídeo com seus amigos, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, eu sei que muita gente assiste os vídeos aqui do canal e não é inscrito, então, beleza? Que lá nos gráficos do YouTube aparece lá, pessoal do Camboja, pessoal da, da, do Sri Lanka, pessoal do Japão, pessoal da Argentina, os argentinos, galera, Argentina, meus amigos argentinos, meus amigos argentinos, agora são para vocês, certo? Coloca a legenda aí em espanhol e que vocês vão entender. Gente, eu não tenho nada contra a Argentina, tá? Eu nem sou ligado a futebol, então, se você quiser se inscrever aqui no canal, você é muito bem-vindo, beleza? Beleza? Pessoal, eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho